Chaves Restaurante da Dona Florinda Mas ainda não acabou de comer toda a sua comidinha para ficar mais fortinha E antes de dormir vai comer um sanduíche de presunto Coma tudinho Que gostoso está meu leitinho mamãe Sai anda frente E o filho Papai já chegou do trabalho Cumprimenta ele Como você foi no trabalho meu amor Está falando com quem? Com você Chaves Eu estou brincando que a boneca é minha filha e você é meu esposo Mas eu não estou brincando Não me convide para brincadeiras de meninas Porque eu sou homem e homem não brinca com bonecas E nem sequer aceita comidinha Também não Sim Porque eu estava dando para minha filhinha um sanduíche de presunto Que está uma delícia Pois olha eu não acredito em você Você quer? Você vai me dar? Primeiro diga se quer Não Primeiro me diga se vai me dar Como vou dizer que vou dar se não me disser se vai querer? E como vou dizer que vou querer se não sei se você vai dar? Você vai querer o sanduíche sim ou não? Você sempre faz a mesma coisa Você quer que eu diga que sim e aí você diz compra? É uma pena pois eu pensava em te dar Sim quero Então compra Olha Chaves Eu te dou metade do sanduíche de presunto Mas com uma condição Qual? Que você case comigo De brincadeira? Mas é claro Bom Mas se quiser casar de verdade Bem eu tenho uma ideia melhor Qual? Diga Chaves Esta me dá aqui O Chaves levou meu sanduíche Pode-se saber por que causa, motivo, razão ou circunstância E você está chorando Chiquinha Por que o Chaves levou meu sanduíche de presunto? Isso não é motivo suficiente para que você rompa em pratos Um perinquê? É em prantos Você não sabe o que é pranto? É o marido da pranta Olha Chiquinha Em primeiro lugar É muito provável que o Chaves estivesse morrendo de fome Mas isso é claro Ele está sempre morrendo de fome Suspeitei desde o princípio Mas é de um chave E em segundo lugar É muito provável também Que você tenha se negado De dar um pedacinho do seu lanche Claro que sim Porque ele se negou a se casar comigo Claro Porque se ele Se negou a quê? Se casar comigo Brincadeira Estava brincando Que minha boneca era minha filha E eu pedi para o Chaves que se casasse comigo Sim, sim Muito bem Chiquinha Muito bem Ah e por falar em boneca Você não viu Dona Florinda? Se você não viu Dona Florinda Sim, sim, sim A estas horas Está sempre no restaurante Ah, é mesmo Obrigado Chiquinha Com licença Bom apetite Vim buscar no meu carro Isso Escuta Chaves Você não gostaria de brincar De comer uma comidinha gostosinha Gostosinha, gostosinha Como? Por exemplo Num restaurante de verdade Ah Zaz Zaz Comer uma comida de verdade Não, não Zaz Restaurante de verdade Zaz Sim, sim Quero, quero, quero Quero, quero 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 � Professor Girafales. Dona Florinda. Milagre, senhor, por aqui. Vi lhe trazer este humilde presente. Professor Girafales, um perfume divino. Ah, bem, e olha que hoje eu nem tomei banho. Ah, mas é que eu estava falando das flores. Ah, sim, sim, elas são muito cheirosas, claro. Mas não gostaria de sentar e tomar uma xícara de café? Sim, mas depois da comida... Hoje vai comer? Claro, mas não de graça. O que quer dizer com isso? Que quero pagar até o último centavo do que consumir, incluindo o café. Ah, não. Ah, sim. Não. Ah, sim. Não. Sim. Sim. Não. Não, não, digo sim. Olha, dona Florinda, deixemos de uma vez por todas bem claro. Para que eu coma aqui, será com a condição de pagar até o último centavo do que consumir. Ah, professor Girafales, mas há uma coisa que eu nunca poderei cobrar. O quê? O café. É que depois de já ter lhe oferecido tantas xícaras de café... Bem, de acordo. Será a única coisa que não pagarei. O café. Ah, e ainda bem. E agora o que quer que eu lhe traga? Uma xícara de café. É que eu não posso comer à vontade no balcão e todas as mesas estão ocupadas. Não, não, não. Acaba de desocupar essa... Com licença. E vocês, o quê? Está tudo bem, minha senhora. Quero saber o que estão fazendo aqui. Vieram nos comer? Não me diga. Sim, pois é, pois é, pois é. Não é verdade, Chavinho? Sim, viemos comer comida. Mas acontece que aqui ninguém me dá chapéu. Então eu tiro. Não, não, Chavinho. A dona Florinda quer dizer que aqui não se come de graça. Ah, bom, mas isso eu já estava sabendo. Bem, então imagino que vieram preparados para comer. Sim, eu trouxe a boca. Estou falando de dinheiro. Sim, com o dinheiro não se preocupe. Entre um sanduíche de presunto. E eu dois. São 4.500. O que disse? Que são 4.500. Cada lanche custa 1.500. Três lanches de presunto, 4.500. Chaves, você pediu para a garçonete trazer a conta? Não, eu não. Olha, não se façam de burro. Sabe o que eu quero dizer? Quê? Eu não trago os lanches se não me derem o dinheiro. E eu não lhe dou o dinheiro se não trouxeram sanduíches. Ah, sim. E o que acontece se eu trago sanduíches e vocês não me dão o dinheiro? O que acontece se nós damos o dinheiro e a senhora não trouxeram sanduíches? Ora, já basta. Ou vocês me dão o dinheiro ou vou comer em outro lugar. Ah, pelo amor de Deus, era só o que me faltava agora. O que? Eu tenho a solução para esse caso. Ah, sim. E qual é? O dinheiro que garante o pagamento dos lanches. Isso, 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 isso. São 5.000. Dá para comprar quase 4 lanches. Não, Chafinho, nós não devemos apusar. Os 500 que sobram é a corcheta para garçonete. O que é isso, por favor? E aí Você quer se torne? Você quer se torne? A CIDADE NO BRASIL